Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no canal é de graça não paga nada e hoje a dica de uma série bom essa série é de se você gosta na verdade de supernatural coisas sobrenaturais fantasmas vida após a morte quer dizer se você gosta de pessoas que retornam a vida né já morreram e voltaram essa série é totalmente isso bom o nome da série se chama o retorno ela estava na netflix agora eu acredito que ela esteja no google play eu vou confirmar e deixo aqui nos comentários então essa série na verdade é uma adaptação de uma série francesa só tem uma temporada infelizmente com 10 episódios e a série foi cancelada é muito triste porque a gente começa a assistir uma série né empolgada aí termina tipo nada a ver com várias perguntas e você sem respostas mas aí você pode ver adaptação francesa eu não sei onde encontrar mas se você catar lá na internet tudo descobre então para quem quiser saber não é o final porque realmente fiquei bem chateada para não dizer outra coisa porque poxa sabe pelo menos não final né para a série se começou termina só com esses essas empresas que não estão dando audiência então cria um final paralelo sei lá dá um jeito não agora chega de reclamar e vamos falar bom então vamos parar de revolta e falar um pouquinho aqui da série caso você já tenha visto ou se interesse porque a série é muito boa mesmo mesmo não ter um final e tal ela é muito boa vale a pena assistir bom a cena começa com um ônibus escolar então esse ônibus escolar ele cai numa ribanceira nesse ônibus tem várias crianças professor um professor né motorista e esse ônibus mata todo esse acidente acaba matando todo mundo desse ônibus passa alguns dias as pessoas desse ônibus aparecem começam a andar do meio do nada e voltam algumas para suas casas outras com perdidas por aí e muitas crianças todas praticamente deletam a lembrança do acidente né elas têm a lembrança da família e algumas né mas deletam o acidente então ela volta para casa como se nada tivesse acontecido a mãe e a família enfim quando vê né tem um choque tipo de felicidade de como assim que tá acontecendo mas o amor pelo ente é muito maior então ela pega essa pessoa né a filha no caso protege e fica com medo do que os outros vão pensar parentes vizinhos né porque todo mundo sabe que a pessoa morreu e do nada ela aparece então tem até um caso que a mãe ela pega a filha e ela fica falando que é uma prima distante não fala que é a filha dela de fato mas ela tem uma irmã e sua irmã fica muito desconfiada tipo achando estranho tipo você não é minha irmã sabe então assim vários conflitos tem um garoto muito misterioso e assustador sabe algum ele não fala mas uma mulher encontra com ele na rua acaba acolhendo ele mas dá um pouquinho de medinho e todas essas pessoas que voltaram elas voltaram estranhas com alguma coisa nelas diferente e assim que essas pessoas voltam a cidadezinha começa a acontecer efeitos estranhos acontecimentos naturais começam a sabe parecer que está em desequilíbrio então assim é sim envolve de certa forma porque você quer entender o que está acontecendo porque que eles voltaram porque cidade está tendo uma reação ao dia da volta dessas pessoas sabe será que não é para eles voltarem será que eles voltaram para passar alguma mensagem qual o propósito de tudo isso sabe e sabe muito muito boa série muito boa então se você já assistiu ou se interessou e quer assistir é a dica a dica é essa infelizmente não teve o final não teve mas vale muito a pena então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like deixe seus comentários que ajuda bastante aqui o canal indica esse vídeo também para mais amigos também ajuda muito e é isso um beijo e tchau tchau